Bom dia, bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu tô aqui com o Thor Fogueteiro, pra quem tava com saudade de Thor, e hoje nós trouxemos um artesanato muito legal, né Thor? Hoje você vai aprender a fazer um ossinho de MDF decorado pra colocar no quartinho do seu pet ou pra colocar no caninho dele. Fala pra eles, ficou muito lindo, gente! Olha que pipi também, pipi ciumenta. É isso daí, gente! Bora lá, vamos começar o nosso artesanato de hoje, antes que eles derrubem tudo aqui. Bom, pra gente começar a fazer o nosso ossinho de MDF, o primeiro passo é a gente dar umas duas mãos de primer. Lembrando que você pode usar o primer industrializado que você compra nas lojas de artesanato, e pode fazer também o seu primer caseiro, que é o que eu estou usando. Além de ser mais econômico pro nosso bolso, ele é muito bom. Nós temos a receita dele aqui no canal, vale a pena você assistir o nosso vídeo, tá? Então, vamos lá. Vamos dar a primeira mão, vamos deixar secar e dar a segunda. Welcome! Vamos lá. Vamos lá. Fiz um envelhecimento, deixei a cor original mesmo, tá? Essa parte eu nem pintei porque é a parte que vai na parede. Eu já tô aqui com as letrinhas também em MDF, que eu já passei uma mão de tinta branca. E agora a gente vai começar a decorar o nosso ossinho. Eu tô com uma tinta azul aqui. Vou colocar ela aqui um pouquinho. Tô com um pedacinho de guardanapo de decopagem de cachorrinho, que nós vamos colocar aqui. E depois a gente vai colar essas letrinhas de MDF, tá? Então, deixa eu colocar as letrinhas mais pra cá. Então, deixa eu colocar aqui. E depois a gente vai colocar as letrinhas mais pra cá. E depois a gente vai colocar as letrinhas. E depois a gente vai colocar as letrinhas mais pra cá. E depois a gente vai colocar as letrinhas mais pra cá. E depois a gente vai colocar as letrinhas mais pra cá. E depois a gente vai colocar as letrinhas mais pra cá. E depois a gente vai colocar as letrinhas mais pra cá. E depois a gente vai colocar as letrinhas mais pra cá. E depois a gente vai colocar as letrinhas mais pra cá. E depois a gente vai colocar as letrinhas. E depois a gente vai colocar as letrinhas mais pra cá. E depois a gente vai colocar as letrinhas mais pra cá. E depois a gente vai colocar as letrinhas mais pra cá.